De volta com mais um boletim direto do Parque do Peão e agora falamos exatamente do Camping dos Casados, isso mesmo, porque aqui na festa do Peão de Barretos, do Clube dos Dependentes, proporciona e oferece a vocês turistas dois espaços, né, o Camping dos Solteiros e o Camping dos Casados, onde vocês podem trazer as suas barracas e fazer a sua festa em particular. Com os amigos de outros estados e outras cidades, viu? Então a quantidade de muitas pessoas, realmente, a quantidade de ônibus, carros, caminhões, enfim, realmente é um espaço gigantesco que dá toda a acomodação para vocês. Por falar nisso, aqui você também vai ter, no Camping, palcos montados para várias atrações. Então vários artistas se apresentam aqui, dando um show especial e um show particular, digamos assim, às pessoas que estão no Camping. No meu já disse, nós estamos agora no Camping dos Casados. Vamos ali próximo, ali até, para ver ali a parte, a estrutura toda do palco que foi montado aqui, porque daqui a pouquinho, daqui a pouco, alguns artistas estarão se apresentando aqui para os turistas, né? Ah, meu querido, meu querido, está lá na correria, daqui a pouco, daqui a pouco, mais ou menos, é? Daqui a pouco vai começar, então, o esquenta aqui nesse palco. Você viu que legal isso? Você viu que joia? Aqui na festa do peão, no parque, né? Do parque do peão de Barretos, todos os locais que você for, sempre vai estar acontecendo uma apresentação, um show, um artista. Isso que é gostoso. Várias atrações em um único evento, em um único dia e todos os dias é dessa forma. Daqui a pouco a gente volta com mais um boletim direto aqui do Camping dos Casados. Vou mostrar realmente também a estrutura que é proporcionada e oferecida aos turistas. 60 anos de festa. Aqui se faz história e voltamos daqui a pouco. Barretos 2015 60 anos De 20 a 30 de agosto Aqui se faz história